Nelson, com licença, pedala Robinho em você, porque de acordo com o ministro da Justiça, Fábio Dino, o jogador Robinho pode cumprir a pena aqui no Brasil, a condenação de nove anos de prisão por crime sexual praticado contra uma mulher albanesa na Itália em 2013. De acordo com o ministro da Justiça, abro aspas, o exame definitivo compete a questões jurídicas, não são questões políticas, a própria Constituição brasileira proíbe a extradição de cidadãos brasileiros natos, mas agora pode, em tese, haver esse cumprimento de pena, mas isso precisa ser examinado e isso efetivamente tramitar, fecho aspas. O ministro acrescenta que o caso ainda não chegou nele e que, por hora, tramita pelo Ministério da Justiça e a Secretaria Nacional de Justiça. Ele é do Ministério do quê? Esse caso, pra quem não sabe, o Robinho, ele foi condenado em última instância a trânsito em julgado na Itália. Ele cometeu crimes sexuais graves contra uma imigrante lá na Itália, quando ele jogava lá. Aí, antes de sair a sentença final, ele já estava no Brasil. Isso. Aí, o que a Itália fez? A Itália pediu pra mandar ele lá pra puxar uma cana. Óbvio que ele não ia voltar e a Constituição diz que não se pode extraditar o brasileiro nato. Mas como o crime que ele cometeu lá também é crime aqui, inclusive nas modalidades que agravam o crime lá, são modalidades que agravam o crime aqui, tem duas opções. Ou a Itália pediu a extradição, negou porque a nossa Constituição não pede. Ele é brasileiro nato, eu não posso extraditar. Se bem que se eu fosse ele olhando o sistema carcerário brasileiro, eu preferia ir pra lá. Ou manda tudo, aí o STJ vai julgar essa questão, porque ele também pode ser processado aqui pelo mesmo crime, pelo princípio da extraterritorialidade, mas daí tem que começar tudo de novo. Mas o STJ tem que decidir se ele pode cumprir ou não. Então eu não sei se tá, porque isso vem de uma embaixada pra outra, vem da Itália, vai pro Ministério da Justiça, então cabe ao Ministério da Justiça dar andamento a esse caso. E tá muito nebuloso. Por que não se faz nada? Por que não se procura saber? É um caso de comoção, um crime covarde de violência. E tá aí, é o Robinho. Alguém quer fazer alguma consideração sobre o Robinho? Eu quero fazer sobre o Robinho. Na ocasião ele ia se apresentar no Santos e a torcida do Santos foi contra, fizeram um manifesto contra a contratação do Robinho, que se dispôs a jogar de graça no Santos na ocasião. E o crime de repercussão mundial, e o Robinho acabou não assinando. E eu concordo que se é um crime tão violento lá fora, tem que ser crime em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo. Aí eu não sei, Pavinato, você que é um jurista, sabe tanto da lei, mais do que da lei, sabe muito da lei, mais do que qualquer um aqui, junto com o nosso Nelson também, quais são as prerrogativas da lei que impossibilita. Mas deveria sim, sabe, ser sancionado, ser de uma forma, sei lá, qual que é o termo jurídico pra isso. Mas aproveitar que o judiciário tá tão ágil, por que que já não coloca isso aí? Exatamente. Nós estamos falando de um predador sexual, condenado. Nós estamos falando de um predador sexual, cadê a preocupação com a pessoa? Cadê a preocupação com a mulher? É isso que eu não admito. A gente fica voltando tudo, todo o aparato. Paísa e impunidade. Não, a gente voltou todo um aparato. Pra uma questão ideológica, tem crime? Tem. Mas as pessoas têm problemas da vida dela, têm criminosos a solta, o mundo não para para ver um espetáculo. A vida de cada um continua. Então fica aí. Espero que o ministro da Justiça possa interceder pra que haja justiça pra essa imigrante albanesa na Itália, que foi covardemente violentada por esta besta, este animal que comete um crime como um humano. é bestial. Não tem outra palavra. Bom, enfim, é com essa indignação e esse pedido de justiça que nós encerramos o programa de hoje. Obrigado pela sua audiência.